Parabéns, parabéns sempre, sempre, ao fundo, se de manhã víamos a recriação dos tratores dos anos 70, 80 do século passado, agora são os outros séculos mais antigos que estão a chegar ao santuário. Os nossos queridos amigos que vêm de longe, de muitos sítios, embora sabiados mais aqui no lugar da estrada, mas depois de muitas localidades, conviremos saber, parabéns, mais ainda chegam, vão-se perfilar, vão-se alinhar, palmas, mais palmas, muitas palmas para eles, sempre, sempre no nosso santuário, numa linda tarde, quase de verão, parabéns, bem-vindos sempre à Senhora dos Remédios. São vários grupos, nós às vezes não imaginamos a logística, mas eu sei o que falo com os responsáveis, e é necessário muito trabalho de veste, é necessário de madrugada aprovar tudo isto, todas estas charretes, os maiorais, este ano são em número, a récord, parabéns, 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 parabéns. Obrigado, obrigado grupo da nossa querida recriação histórica, e é um testemunho, e é uma presença, fazem com muito amor, sei bem, com muito, muito, muito amor, a vinda todos os anos, está a Senhora dos Remédios, mais palmas. Eles vão perfilar o ver e o alto neste lugar, também os seus meirais, aqueles que vem e vão.